E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito do Ubuntu Server, tenho certeza que você já implementou as duas soluções novas aí no seu Ubuntu, o Zabix Server e também o Grafana. Vou finalizar agora implementando outro sistema aí para obter métricas, que é o Prometheus. Então, bora aqui comigo, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, como sempre, acessa aí o meu projeto no GitHub, que é o github.com.br. Para me ajudar e ajudar o projeto, vai ter um botão aqui do lado esquerdo de seguir. Segue meu projeto aí. Vamos lá. Vou vir aqui em repositórios e o repositório desse curso é Ubuntu 2204. Apenas um detalhe aí muito importante. Esse curso já acabou. Tenho certeza que você já emitiu o certificado. E aqui são três vídeos a mais e eu devo gravar mais um. E pode ser que depois eu vou lançando alguns aí de atualização. Que são uns vídeos novos, né? Para esse curso. Depois eu vou fazer vídeos separados, né? E não esqueça também, aqui no repositório, de dar uma estrelinha. Vamos lá. Vou acessar aqui o 04 News. E eu já fiz a implementação aí do Zabix Server, do Grafana e agora vou fazer a implementação aí do Prometheus. A ideia depois é juntar essas três soluções para poder gerar gráficos dinâmicos de todos os serviços que você implementou aí no seu servidor, né? Então, vamos lá. Vamos acessar aqui o Prometheus. Como sempre, deixo muito bem documentado para você. Já vou falar aqui, é importante você já comentar nesse vídeo, né? Então, já comenta aí no vídeo se você conseguiu implementar aí o Prometheus. Então, com a mensagem que está aqui, ó. Outra coisa importante, já tem o selo dessa implementação, né? Deixa eu abrir aqui em uma nova aba. Que você já tem o selo da implementação aí do Prometheus. Atividade 13. Não esqueça de me marcar aí nas redes sociais e aqui embaixo também as hashtags e o importante, tudo que você vai aprender nesse vídeo. Detalhe importante, o vídeo é longo porque tem 25 etapas. Então, eu vou fazer a instalação no Ubuntu Server, no Mint e também no Microsoft Windows 10. O mesmo que eu fiz do Zabbix Server. Então, tem uns capítulos aqui embaixo. É só você ir pulando e tá tranquilo. Vamos lá, então. Então, o site oficial aqui do Prometheus e o Prometheus também é um aplicativo de software livre usado para monitoramento de eventos e alertas. Também o Zabbix Server faz alertas e o Grafana também, tá? Ele registra todas as métricas em tempo real em um banco de dados de séries temporais. Então, aqui também permitindo o alto dimensionamento dessa estrutura. Um detalhe importante, como ele vai armazenando esses dados, então não tem como, por exemplo, você manter isso aqui um registro muito grande. É meio que aleatório, né? E ele constrói tudo isso utilizando o modelo HTTP, que você consegue absorver muito fácil todas essas informações e poder trabalhar com ele. Ele tem uma linguagem própria do próprio Prometheus, né? Então, ele também tem muita coisa, muita coisa. Também é muito legal para a gente estar trabalhando. Muitas vezes, o que o Zabbix Server não te fornecer de métricas, o Prometheus pode te fornecer e você trabalha com os dois ao mesmo tempo. Mas vamos lá, então. Vamos fazer a sua implementação. A instalação e a configuração do Prometheus é um processo muito manual. Então, não é um apt-get install. Então, é todo um processo manual que você vai ter que executar para cada servidor que você implementar. Então, vamos lá. Primeira etapa. Já vou acessar aqui o meu servidor. Meu servidor já está startado. Mas vamos lá, né? Já vou acessar via SSH para começar essa implementação. SSH, vá a monde, arroba o endereço IP do meu servidor. E enter. Legal. Vamos lá. Primeira etapa. Vamos fazer aqui a criação do grupo do próprio Prometheus. Então, eu vou utilizar o comando sudo, o grupo add, só que com a opção de sistema. Então, eu vou criar um grupo de sistema do Prometheus. Vamos lá, ctrl-c e colar aqui só no meu terminal. Só voltando aqui, vou organizar aqui um pouquinho o meu microfone e beleza. Enter. Vamos lá, digitar a minha senha e enter. Outra coisa agora importante é adicionar o usuário do Prometheus, fazer a criação do usuário. Então, eu vou usar o comando sudo e use add com a opção "-s", onde eu já vou indicar um shell sbin que não vai ter opção de login. Por quê? Ele é um usuário de sistema. Não vou fazer a criação do seu diretório home. Também ele vai ser baseado em sistema. Então, é um usuário de serviço. Já vou ingressar ele no grupo Prometheus e vou criar o usuário Prometheus. Então, vamos lá. Copiar e colar aqui no nosso sistema. Beleza. Show. Outra coisa importante, eu já vou fazer a instalação do nó de exportação para obter as métricas também. Geralmente, o nó de exportação, você vai estar instalando nos clientes. E o servidor Prometheus vai estar se conectando em todos esses alvos para poder obter as métricas. E você também pode instalar o Prometheus e também o nó de exportação no mesmo servidor. Não tem nenhum problema. Então, vamos lá. Já vou fazer a criação aqui do comando sudo. O grupo também é um grupo de sistema do node underline exporter, que é o nó de exportação. Vou chamar de nó de exportação porque é mais fácil. Vamos lá. Vou colar e enter. Voltando, também já vou criar aqui o usuário. A mesma coisa que o Prometheus. Ele também não vai ter a opção de login. Não vai ter um bash válido. Um shell válido. Também não vou criar o seu diretório home. Vou acrescentar e também vai ser de sistema. Já vou adicionar no grupo também o node underline exporter. E vou criar o usuário com o mesmo nome. Beleza. E vamos lá. Um detalhe importante é que eu já vou adicionar o usuário, o node underline exporter, no grupo do Prometheus. Porque depois eu vou aplicar as permissões de grupo. Então, ele já vai pertencer ao grupo. Então, ele também vai conseguir utilizar o mesmo diretório. Então, utilizando ali o comando sudo user mod, com a opção "-a", que eu vou adicionar, no grupo, padrão ali o Prometheus, o usuário node underline exporter. Então, beleza. Então, aqui, show de bola. Criação dos usuários e grupos. Vamos lá, então. Continuando. Outra coisa é criar o diretório padrão, onde que vai ser feita a instalação do Prometheus e da exportação do nó de exportação. Então, vou utilizar aqui o comando sudo mkdir, com a opção "-pv", e vou criar um diretório em barra etc barra Prometheus, onde que vai ficar as configurações do Prometheus, em barra var barra lib barra Prometheus, onde que vai ficar as configurações de diretórios específicos do Prometheus. E também alguns binários que fica lá, que são as bibliotecas, né? Então, beleza. Ctrl-C. Então, vamos lá. Colar aqui no meu terminal. Pronto. Diretório criado. Outro detalhe agora é baixar o Prometheus do GitHub. Apenas um detalhe importante, eu sempre deixo anotado aqui, o Prometheus o tempo todo está mudando de versão. Então, sempre acessar, então vou copiar aqui esse link, sempre acessar a opção de release do seu Prometheus para verificar qual é a última versão. A última versão é a 2.51.2. Saiu aqui no dia 9 do 4 de 2024. Beleza? Então, essa é a última versão e eu já tinha atualizado aqui o meu link no dia 15 do 4. Então, vou baixar ele diretamente do site do GitHub, a última versão 2.51.2, utilizando aqui o comando wget. Vamos lá. Ctrl-C. Legal. E fazer o download da última versão. Sempre quando você for baixar, verifica qual é a última versão e altera a URL do seu wget, né? Então, é só aguardar ele finalizar. Download feito. Vamos lá. Vou digitar aqui o comando ls-lh para verificar se o software foi baixado. Já está aqui comigo. Show de bola. Continuando. Aqui é o comandinho ls-lh. Agora, vamos descompactar o arquivo, porque ele está compactado em tar.gz. Então, vou estar utilizando aqui o comando tar com a opção zxvf e vou estar indicando ali o arquivo prometeus, né? Vou utilizar um asterisco, porque ele completa o nome completo dele ali, porque ele é grande, né? Com a extensão .tar.gz no final. Colar aqui no meu terminal e beleza. Ele vai descompactar uma pasta chamada prometeus 2.51.2. Então, vamos verificar aqui se ele criou a pasta. Beleza. Já foi criado aqui com sucesso. Legal. Outro detalhe agora é copiar os arquivos de configuração do prometeus e os arquivos dele para os diretórios que eu acabei de criar anteriormente. Então, vou estar utilizando primeiro aqui o comando sudo cp-rv, rv recursivo e verboso. Dentro do diretório prometeus, também vou utilizar ali um asterisco, barra, eu vou estar copiando um diretório chamado prometeus e também um outro diretório chamado promtools, que é do prometeus, são as ferramentas do próprio prometeus, para dentro do diretório barra usr, barra local, barra bin. Então, essa é a primeira etapa. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui todas as informações. E depois, vou estar utilizando o comando sudo cp-rv também, prometeus e barra consoles, vírgula, console, underline, que são as bibliotecas. Lá para dentro do diretório, barra etc, barra prometeus, que aqui fica a sua parte de configuração, né? Então, legal, enter. Pronto, aí ele já jogou toda a parte de configuração do prometeus em barra etc e as demais configurações e bibliotecas lá em barra usr, barra local, barra bin, que é os binários propriamente dito, né? Então, mais uma etapa aqui, ó, concluída. Vamos lá. Para ele poder funcionar, eu já fiz a criação de vários arquivos customizados. O primeiro, vamos baixar aqui com o comando sudo wget-v e menos o. Eu já vou salvar um arquivo chamado prometeus.service, que é o serviço para poder iniciar o servidor do prometeus, que por padrão não tem. Então, já vou baixar lá, diretamente do meu GitHub, um arquivo customizado. Vamos lá, então. Beleza. Colar aqui no nosso terminal e ok, porque esse daqui já vai ser do serviço do prometeus, né? E depois, o arquivo de configuração padrão do prometeus, onde vai ficar em barra etc, barra prometeus, e é um arquivo chamado prometeus.yml, né? Ele também utiliza os padrões YAML para estar sendo feita a sua configuração. Já vou baixar um arquivo customizado aqui do meu GitHub. Então, vamos lá. Ctrl C e colar. Pronto. Então, instalação aqui do prometeus e os arquivos principais, ok. Mas vamos lá. Continuando. Outra coisa agora importante é alterar as permissões dos diretórios e arquivos do prometeus. Então, para isso, eu vou estar utilizando o comando sudoxalm-rv também e vou estar mudando o dono e o grupo para prometeus, que vai ser o dono e o grupo prometeus, dos diretórios barra etc barra prometeus e também do diretório barra var barra lib barra prometeus. Então, vamos lá já fazer essas alterações de permissões. Pronto. Ele já mudou porque eu estou fazendo tudo como root e já passou tudo para o prometeus. Muito legal. Outra coisa também importante é mudar as permissões de arquivos e diretórios. Eu vou estar aplicando a permissão com comando sudoxalm-rv 775, onde eu vou dar direito total para o usuário e para o grupo. E só vou dar direito de leitura e execução para outros no diretório barra etc barra prometeus e no diretório barra var barra lib barra prometeus. Beleza. Beleza. E colar aqui. Show. Também mudamos a permissão do nosso diretório. Vamos lá então. Continuando. Agora vou fazer a instalação do nó de exportação, que é o nosso coletor de métricas, que é utilizado principalmente nos agentes. Igual ao prometeus, vou copiar essa URL, o tempo todo sai atualizações aqui do nó de exportação. Estamos aqui na versão 1.7.0, saiu no dia 11 de 11 de 2023, então foi a última atualização. Beleza. Então já estou baixando aqui a versão 1.7.0. Vou utilizar também o comando wget, já vou baixar diretamente do GitHub. Vamos lá. Ctrl C, colar e enter. Para ele poder fazer o download, o nó de exportação é pequenininho. Então vamos digitar aqui, ó, ls-lh, que você já vai verificar o nó de exportação que já foi feito o download. Ele também, aqui é o comandinho, ó, ls-lh. Ele também está compactado, então vamos descompactar utilizando o comando tar com a opção "-zxvf". Vou indicar o node underline exporter, asterisco, ponto tar, ponto gz, né? Porque ele também tem um nome grande, aí ele já completa. Vamos colar e enter. O nó de exportação, ele é bem pequenininho, é apenas um executável que você utiliza no Linux. Existe uma versão para Windows que eu vou estar mostrando, que o processo é bem mais simples à instalação. Mas vamos lá, então, Ctrl C. Outro detalhe agora importante é copiar o conteúdo do diretório sudo barra. Vou utilizar ali o sudo cp-rv, tudo que está dentro do node underline exporter, asterisco, barra. E eu vou copiar o binário, que é o node underline exporter, para o diretório barra usr, barra local, barra bin, que é o caminho padrão que a comunidade indica. E colar. Pronto, beleza. Vamos lá, outra coisa também é baixar o serviço do nó de exportação. Por padrão, ele não tem, então você cria o serviço para ele poder iniciar junto com o Prometheus. Já vou baixar diretamente do meu GitHub um arquivo customizado, onde que nós vamos salvar em barra etc, barra systemd, barra system, e vai chamar lá o serviço, o node underline exporter, ponto service, né? Então, esse daqui já é o serviço de exportação das métricas, que é o coletor. Legal. E ele também precisa, ele também precisa de um arquivo de configuração. Então, também já tem um arquivo de configuração pronto, que fica em barra etc, barra prometeus, barra node underline exporter, ponto conf, né? E já vou baixar diretamente aqui do meu próprio GitHub. Então, vamos lá. Aí, os arquivos de configuração também já estão todos ok, tudo certinho, beleza. Vamos lá. Aqui é a versão para Linux, né? Então, vamos lá. Feito isso, também vamos alterar agora as permissões do executável, né? Do coletor. Então, vou estar mudando aqui, principalmente o binário. Vou estar alterando o dono e o grupo. Vou colocar o dono, o node underline exporter, dois pontos e o grupo também com o mesmo nome, no binário que ficou em barra usr, barra local, barra bin, para poder trazer a segurança e os arquivos de configuração poder ter direito a ler e o binário poder executar. Vamos lá. Outra coisa também é importante mudar o arquivo de configuração do dono e o grupo. Então, vou estar usando ali o comando shall e vou estar mudando o dono e o grupo do arquivo que fica em barra rtc, barra prometeus, node underline exporter, ponto conf, né? Que ele vai estar lendo esse arquivo lá. Como ele também faz parte do grupo do prometeus, aí o prometeus também tem direito. Vamos lá, então. Beleza. E não esqueça de alterar aqui com o comando sudo chmod, menos v, 775, lá no binário, para ele poder executar em barra usr, barra local, barra bin, o node underline exporter, para ele se tornar um executável. Pronto. Então, a partir desse momento, já fizemos toda a instalação e a configuração. Se tiver tudo ok, vamos agora habilitar os serviços, né? Então, vou digitar aqui o comando sudo systemctl, o daemon, traço reload, né? Para ele poder fazer um reload aqui de todos os serviços, porque a gente instalou dois serviços novos, dois arquivos de serviços novos. Vamos agora habilitar, nesse cenário, o node underline exporter, para ver se ele vai habilitar, enter, beleza? E setinha para cima, vou mudar aqui o enable e vou colocar a opção start, para ver se ele vai iniciar. Pronto. Serviço do node underline exporter, que é o nosso coletor de métricas do prometeus. Tudo ok. Não esqueça sempre de um status, tudo bem? Então, vamos colocar aqui um status. Repare que ele está rodando e nosso serviço aqui está beleza, aparentemente funcionando, ele estando corretamente no nosso servidor e já está obtendo as métricas do nosso servidor. KidKit para sair. Legal. Então, vamos lá. Já iniciei aqui, já verifiquei o status e também toda vez que você muda o arquivo de configuração do node de exportação, você tem o status, restart, stop e também o start. Outra coisa importante que eu já deixei aqui, até em todos os procedimentos, é se acontecer, vou pegar só a última linha aqui. Utilizando o sistema de log do Linux para verificar erros na configuração do serviço. Então, você vai usar ali o comando básico, que é o journalctl, com a opção "-xeu", e indicar o daimo de serviço, que é o node underline exporter. O que ele vai mostrar para você? Todos os logs de serviço e se tiver algum erro, alguma falha, alguma coisa, você consegue monitorar por aqui mais fácil. KidKit. Vamos lá. Outro detalhe é verificar a versão que você acabou de instalar. Então, com o comando ali, o sudo, né? Node underline exporter, "-version". Se tiver tudo ok, está na versão 1.7.0. Então, nossa codificação aqui, está tudo beleza. E é uma versão para Linux AMD64. Muito legal. Então, instalação ok. Outro detalhe é verificar sempre a porta de comunicação. Então, a porta padrão de comunicação aqui do próprio node exportação é a porta 9100, né? Ou a 9100, que a gente fala também. Então, vamos lá. Enter. O que você tem que verificar? O serviço que está rodando e ele está listando aqui, ó. Então, já está beleza para se conectar. Muito legal. Agora, vamos lá. Vamos editar o arquivo do Prometheus. O Prometheus, geralmente, no node exportação não tem muita coisa para você estar configurando. Ele já está basicamente ok. O que você vai mexer agora é no Prometheus, onde você vai configurar os alvos para poder obter todas essas métricas. Então, vamos lá. Um detalhe agora importante, tá, pessoal? Muito importante. Igual o arquivo do Netplan da placa de rede aqui do próprio Ubuntu. Ele utiliza o conceito, né, de configuração do Prometheus. Ele tem uma linguagem própria também, de consulta, que a gente vai ver, né? Ele é baseado também num formato legível, que é o famoso IEMO, onde que você não utiliza a tabulação. É sempre dois espaços, tá, pessoal? Não usa tabulação. Sempre dois espaços para poder fazer a parte da indentação. Então, vamos lá. Vamos editar aqui o arquivo com sudovim-itc-prometheus-prometheus.yml, que é o arquivo de configuração principal. E Enter. Vamos lá. Esc shift 2.7, espaço number, para a gente verificar os números de linhas. Então, vamos descer aqui nesse arquivo. A partir da linha 15, que é a linha global, as configurações de intervalo de coletas, deixei o padrão 15 segundos. Você pode diminuir, geralmente 5 segundos, ou aumentar um pouco mais. E o intervalo para o Prometheus avaliar as regras de alerta, também 15 segundos. Isso aqui, depois, com o tempo, a gente vai melhorando as configurações. Outro detalhe é a configuração de alerta do próprio sistema de gerenciamento do Prometheus. Repare que ele está configurado, mas está desativado. Ele trabalha na porta padrão 9093, né? Não foi feito nenhum alerta. E as configurações aqui, ó, de carregamento periódico do Prometheus, que são as regras, né? Também não foi feito nada. Você também pode estar customizando. Já deixei preparado para um futuro configurar o TLS SSL. Por padrão, ele não tem. Então, você obtém as métricas sem segurança. Depois, a gente vai implementar aqui segurança. Mas o importante é aqui, ó, o bloco de configuração. Onde que você vai ter o bloco de configuração das métricas do Prometheus. Então, a partir do scrap, underline configs, é onde que nós vamos criar o nosso primeiro job. Então, o primeiro job names eu chamei de Prometheus, que é o serviço do Prometheus. Depois, as configurações do tipo estático. Então, repare que já tem aqui, ó, dois espacinhos aqui, ó. E qual é o nosso alvo? Então, o meu alvo é o meu próprio servidor Prometheus, que está no endereço IP17216120, e vai trabalhar na porta, basicamente, 9091. Tudo bem? Então, essa é a porta padrão. Apenas um detalhe aqui, ó, a porta padrão do Prometheus é a 9090. Eu tinha colocado 9091 no meu script, porque eu tinha um outro serviço rodando nessa porta. Então, eu preferi mudar do Prometheus. Mas aqui, a porta padrão é 9090. E no meu caso, 9091. Só que aqui embaixo, eu já tenho os alvos. Tudo bem? Então, o meu próximo job, que já está aqui embaixo, ó, eu vou colocar o nome do meu servidor, que é o wsvamond, as configurações do tipo estático, e o meu alvo 17216120, na porta 9100. Esse daqui já é do nó de exportação, já é do coletor, que o Prometheus vai se conectar e obter também as informações. Depois, eu vou voltar nesse arquivo de configuração, porque eu vou habilitar ali, pegar as métricas do meu Mint, simulando como se fosse um outro servidor Linux, e o meu Windows 10 simulando como se fosse um Windows Server, né? Então, beleza. Então, os arquivos de configuração já estão tudo ok. Vamos lá. SqShift 2.q exclamação, para sair sem salvar. Então, aqui já deixei as configurações a partir da linha 42, e da linha 51, para você alterar. Se você alterou, salvar e sair. Agora, vamos fazer de novo um System CTL, um Diamond Reload. Basicamente, nem precisa, porque lá em cima já foi feito, mas a gente força de novo. E vamos habilitar agora o serviço do Prometheus, com sudo System CTL, Enable Prometheus. Beleza? E Enter, já criou o link, e vamos trocar aqui a palavrinha de Enable, para Start, né? Para ele poder iniciar, e nunca esqueça também da opção Status no final, para verificar se o nosso Prometheus está funcionando corretamente, e se subiu sem nenhum erro. Aparentemente, está tudo ok, ativo e rodando. Q de queijo aqui, ó, para sair. Beleza? Lembre-se também que toda vez que você mudar o arquivo de configuração, tem que fazer um Reload, um Restart, Stop e Start. Também já deixei os arquivos de log, utilizando aqui o sudo Journal CTL, com a opção menos XEU e Prometheus. Facilita bastante você analisar mensagens de erro, caso o seu serviço não esteja funcionando. Q de queijo, beleza? E a versão do Prometheus, que a gente acabou de baixar, né? A última versão do site, que é a 2.51.2. Então, também baseado para Linux. Então, também já está aqui, ó, show de bola. Vamos lá, outra coisa também importante, eu deixei em todos essa informação, porque várias pessoas começaram a habilitar Firewall no Ubuntu. Então, se você habilitar o Firewall, não esqueça, tanto o IPTables como o FW, você tem que liberar as portas de serviço para fora, permitir aí a entrada das conexões na porta 9091, 9100 e assim sucessivamente. Vamos estar verificando aqui com o comando sudo LSOFT, e se a porta 9091 está funcionando. Então, vamos lá. Ok, opa, ali foi o mesmo, só copiar de novo, beleza? E colar. Pronto. Então, aqui vai subir o serviço do Prometheus, e está escutando na porta 9091. Lembrando que a porta padrão é 9090. Vamos lá. Outro detalhe agora importante, como sempre, é adicionar o seu usuário local no grupo do Prometheus, e também do nó de exportação, para você administrar todos os serviços. Então, vou digitar aqui o comando sudo, userMod menos AG, Prometheus, e vou pegar ali a variável user, para ele pegar o meu usuário local, que eu já estou logado, e adicionar no grupo. Vamos lá. Olá. Beleza. Vou adicionar também no grupo do nó de exportação. Beleza. E só vou adicionar aqui rapidinho em todos os grupos, com o comando new.grp, só para digitar aqui um id, e o Prometheus está aí, beleza, para nós nesse primeiro momento. O correto é, para poder funcionar, você fazer um reboot, ou fazer um log off, login, aí da seção do SSH. Se logou de novo, você já faz parte do grupo. Então, vamos lá. Vou digitar aqui, só vou sair, me autenticar de novo, aí você digita o comando id, que você já tem que fazer parte aqui, do Prometheus, e o nó de exportação, também já criado de forma correta. Vamos lá. Coisas importantes para você, o diretório barra etc barra Prometheus, e lá dentro tem todos os arquivos de configuração, do Prometheus, e também do nó de exportação, barra etc barra Prometheus, o Prometheus.yml, é o arquivo de configuração, e o node underline exporter.conf, é o arquivo de exportação aí, do nó. Então, é aqui que você faz todas essas configurações. Em barra var, barra lib, barra Prometheus, é o diretório que fica os binários aí. Beleza? Aqui depois eu vou colocar mais um, barra usr, barra local, barra bin, também fica lá os binários. Vamos lá. Agora fazer a configuração do Prometheus via navegador. Teoricamente já está tudo ok, ele já está obtendo as métricas. O Prometheus apenas vai ser um front-end, para você, para poder facilitar a consulta, e utilizar a linguagem do próprio Prometheus, que é muito parecido com o SQL. Então, você vai digitar aí o endereço IP do seu servidor no navegador, no meu caso, na porta 9091. Então, vamos lá. 172.16.20 na porta 9091. E vamos ver se já vai aparecer aqui para mim. Muito legal. O Prometheus. Por padrão, não tem segurança, não tem usuário, não tem senha. Você pode até habilitar isso daí. Tranquilo. O importante primeiro, é você vir aqui em status, e você vir aqui nos alvos, onde você está monitorando os serviços. Vamos lá. O que tem que aparecer para você aqui? Primeiro, a instância que eu estou utilizando, o endpoint 172.16.1.20.9091, que é o meu próprio Prometheus. Ele está up, está configurado como uma instância 172.16.1.20, na porta 9091, e o job name chama Prometheus. Então, quando eu for fazer filtros, eu posso fazer filtros utilizando o job Prometheus. E aqui algumas informações sem nenhuma mensagem de erro. Se eu clicar aqui e abrir uma nova aba, ele vai mostrar para mim todas as métricas que ele já está obtendo aqui do meu servidor, de processador, de memória, de disco, de serviço, e tudo mais, utilizando como job padrão Prometheus. Beleza. E o meu nó aqui, o WS Vamond, que eu também estou utilizando. Repare que está up, a instância 172.16.1.20, na porta 9100, e o job é do tipo WS Vamond. Então, vamos abrir aqui, que ele também tem um acesso a todas as métricas, aqui do meu próprio servidor, utilizando na frente com o nome, node, underline, aí memória, processador e tudo mais. Beleza. Muito legal. Então, aparentemente está tudo ok nessa etapa da instalação e da configuração do Prometheus. Vamos lá, então. Continuando. Então, já fizemos aqui, toda a parte de verificação das métricas. Um detalhe importante, eu vou digitar aqui, por exemplo, HTTP 172.16.1.20.9100, que é o nó de exportação. Quando você entrar nele, sempre vai aparecer isso daqui. Tudo bem? Aí, se você vir aqui em métricas, ele já está mostrando para você que o nó de exportação está funcionando. Legal. Então, vamos lá. Primeira etapa, vou digitar apenas uns comandos, algumas expressões básicas, aqui do Prometheus. Depois, gradativamente, nós vamos estar evoluindo. Então, eu peguei algumas apenas para testar. A mesma coisa que eu fiz no Zabix Server e também no Grafana. Depois, eu vou criando vídeos específicos, bem detalhado, bem documentado de cada etapa que eu estou fazendo. Então, vou digitar aqui uma expressão para verificar utilizando o nó com a variável é underline OS, underline info. E eu quero pegar do meu job específico, que é o meu servidor WS Vamond. Então, quando você vir aqui na parte de expressões, se você começar a digitar aqui o Node, ele já vai te dando todas as opções e do lado, ele já vai te falando informações específicas. Então, se eu pegar aqui, underline os info, ele já fala para mim que ele vai estar obtendo informações do meu servidor. Embaixo aqui, ele já me dá uma informação específica do meu job. Então, aqui utilizando dentro de colchetes, lá dentro eu escrevo job, que é o meu alvo que está sendo monitorado, igual a WS Vamond. dentro de aspas duplas, né? E tabulador aqui, posso pegar o meu item. Ali seria enter. E para verificar se está tudo ok, executar. Pronto. Quando executar, ele vai obter os dados que eu estou utilizando um Buntool, também é baseado em Debian, qual é a minha instância, qual é o job, qual é o nome do servidor, qual é a versão do servidor que eu estou usando, as versões dele, as versões corrente e as informações básicas. Show de bola também, funcionando muito bem. Esse não é um tipo de informação que você gera gráfico, você só obtém dados de informação. Mas vamos lá, mas vamos obter aqui agora informações de disco, né? Do meu hard disk. Então, vamos dar uma olhada no node, underline disk, underline info. Então, vamos trocar aqui também. Lembrando que ele tem muita opção de configuração, muita. Nós vamos explorando isso gradativo. Beleza? E vamos executar. Aqui ele está me dando informações do meu disco, todos os discos que eu tenho no meu servidor, o meu SDA que eu tenho, opções do tipo ATA, SR0, DM0 que eu tenho, mas esse daqui é meu disco específico que eu tenho. Então, também. Uma coisa, se você vir em gráfico, beleza? Então, se você vir em gráfico, não tem muita informação para você gerar um gráfico. Aqui, tudo bem? Ele vai dar informações, mas aqui o legal depois é a gente pegar informações de I.O., de leitura e escrita do disco. Beleza? Ali só foi informação do meu HD. Vamos lá. Agora, pegamos informações aqui da BIOS e da placa-mãe. Eu também tenho aqui uma informação que é o node, underline DMI, underline info. Então, vamos verificar informações aqui do meu servidor. Então, também já tem informações do vendedor. Como eu estou utilizando aqui, por exemplo, uma máquina do próprio VirtualBox, é informações aqui do VirtualBox que eu estou utilizando. E a família aqui, ele já consegue identificar que é uma família de Virtual Machine, é uma máquina virtual do VirtualBox. Legal. Então, vamos lá. Agora, vamos verificar a quantidade de memória RAM ativa no nosso servidor. Então, vou estar utilizando, por exemplo, aqui o comando que é o node, underline memory, underline active, underline bytes, já em bytes. Também do meu job, vá aonde. Então, vamos dar uma olhadinha se ele obtém esses dados e executar. Aqui já é legal porque a métrica que ele já traz aqui no resultado, a gente já pode converter isso daqui já em gráfico. Então, eu posso vir aqui nos gráficos e ele já vai mostrar para mim, só diminuir aqui um pouco o meu gráfico para poder ficar melhor. a minha quantidade de memória RAM que eu estou utilizando em determinados picos em bytes, depois eu posso estar convertendo isso em megabytes, em gigabytes, mas ele já mostra para mim o meu consumo nesse exato momento. E se eu tiver alguma variação do tempo, ele já vai mostrando para mim com frações que eu tenho aqui, tudo bem? A cada 10 segundos. E eu posso pedir para atualizar isso daqui até mais rápido, a cada 5 segundos, mas agora o meu gráfico já ficou legal da minha utilização. Exato ali a 14h35, então um minutinho antes da minha execução. Muito legal. E aqui em cima também eu posso estar mudando o tipo de gráfico, cheio ou apenas o de linha. Tudo bem? Pronto, agora já está ficando legal. Vamos voltar de novo para a tabela. Outra coisa também, vou estar buscando aqui, quantidade total de processos da CPU como um todo, utilizando ali o node CPU underline, o seconds underline total. Então vamos pegar aqui mais algumas informações, agora específicas da minha CPU. Pedir para executar, repare que ele levantou todas as minhas CPUs, que eu tenho todos os processos, tanto de idle, como também de I.O., de nice, então tudo que eu estou executando, não poderia fazer um filtro específico, mas aqui já começa a ficar interessante o gráfico, então a gente começar a executar aqui os gráficos e ele mostrar para mim tudo que está sendo executado. Tudo bem? Então aqui eu já tenho de idle, tudo bem? É como se também não estivesse utilizando o processador, mas quanto que eu já estou de consumo aqui dos meus serviços aqui embaixo. Como o meu processador está bem light, então está tranquilo. Legal. Vamos lá. Agora eu posso estar verificando o incremento e o total de CPU por segundo a cada um minuto. Tudo bem? Então para isso nós vamos usar a opção de taxa e eu já vou filtrar agora durante um intervalo de um minuto. Aí eu vou estar utilizando já uma das funções do próprio Prometheus, onde nós vamos estar verificando a taxa do nó também da CPU por total. Então ali o node, underline CPU, underline seconds, underline total do meu job. Só que aqui no finalzinho, agora eu vou fazer um filtro específico de um minuto. Então a gente já começa agora a utilizar um pouquinho da linguagem do próprio Prometheus, que também tem muita opção. Então vamos lá. Vamos colar e vamos verificar como que fica no gráfico. Então agora aqui no gráfico já começou a ficar melhor para mim a utilização. então eu já consigo entender aqui até na coluna de 100%. Beleza? Então aqui em cima eu tenho as opções de idle da minha CPU 0 e CPU 1. Beleza? E aqui embaixo os meus serviços que estão rodando. Os demais serviços tudo aqui embaixo. Eu passando o mouse eu posso ver ali o gráfico específico e eu poderia filtrar o que eu quero. Mas vamos lá então. Continuando. Vou fazer a mesma coisa, tudo bem? Só que agora filtrando. Então aqui que começam agora os filtros. Filtrando apenas a CPU, meu núcleo 1. E depois tirando ali daquele gráfico o núcleo 2, né? Que aí é o 0 e 1. Então vamos lá. Ctrl C e vamos dar uma olhada de como que ficaria aqui o nosso gráfico. Fazendo a parte de taxa. Então a gente já percebe que agora eu tenho um filtro apenas de um único processador. Então aqui eu poderia fazer do processador do núcleo 1 e depois do núcleo 2, né? Que é o processador 0 e 1 e depois comparar como que está essa estrutura de utilização. Muito legal. Então vamos lá. Você começa a perceber que o próprio Prometheus tem algumas formas mais simples de gerar as métricas e filtrar e consolidar esses dados. Mas vamos lá. Também vou estar utilizando aqui para concluir essa etapa verificando aqui também o incremento de pacotes enviados e recebidos da minha interface de rede. Então vamos lá. Também vou estar executando agora utilizando o nó underline network underline receive com a opção de bytes total do meu dispositivo que a minha interface é a AMP 0S3 do meu job VAMOND. Só que eu vou pegar num período de 10 minutos só que aqui é uma fórmula tudo bem? Onde que eu vou multiplicar por 8 e depois dividir por 24 e depois dividir por 24. Essa fórmula para mim vai fazer a conversão depois eu só vou mudar aqui porque é a conversão de kbytes ou megabytes na sua utilização das interfaces. Então vamos lá. Vou pegar essa opção a primeira e vamos verificar se está tudo ok e executar. Então eu já tenho aqui a minha utilização da minha interface que eu tive um pico alto da minha AMP beleza? E a minha série que eu estou fazendo de dispositivos que eu estou utilizando aqui já um job de envio tudo bem? E recebimento. Então eu já consigo filtrar a diferença dos dois. E vamos também verificar o que foi transmitido. O primeiro foi de recebimento agora o que foi transmitido. Então vamos dar uma olhada nesses dois aqui e executar. Então eu já consigo ver uma etapa grande um pico grande e depois uma descida. Lembre-se que esse pico daqui é conforme eu fui executando os procedimentos de baixar executar e tudo mais. Você também pode adicionar mais um painel aqui embaixo e também pode colocar também essa fórmula. Então tem o transmitido e o que recebeu. Vamos executar aqui embaixo. Beleza? Então deixa eu só descer aqui um pouquinho. Só subir aqui para cá colocar em gráfico também. Só vou colocar eu aqui no meio que aí fica mais fácil. Então aqui embaixo já tem o transmitido e o que recebeu. Então eu consigo analisar aqui bem legal toda a minha execução e conforme eu vou executando aqui depois dá para colocar a rotina de execução. Tá pessoal? Então aqui sem problema. Então funcionando também muito bem o nosso Prometheus e fazendo alguns testes básicos para ver se ele está funcionando. Muito legal. Então vamos lá então continuando. Então já fizemos aqui toda a parte da configuração. Próximo detalhe agora nós vamos obter métricas remotas. Então eu estou obtendo métricas do meu servidor. então eu quero começar a obter métricas remotas do meu próprio Mint e do meu Windows. Então para simular que eu estou obtendo de servidores Linux remotos ou Microsoft Windows Server remoto. Então vamos lá. Primeira etapa vou abrir de novo aqui o meu VirtualBox porque eu vou subir o sistema operacional Microsoft. Então nem vou dar um zoom porque nós vamos aqui para o Windows 10 e já vamos estar aqui o nosso Windows 10. tenta imaginar como se fosse um Windows Server para você estar obtendo as métricas. Uma dica uma dica para você o Prometheus é muito mais leve do que o agente do próprio Zabix Server então é mais fácil obter métricas utilizando ele. Então vamos lá então vou me autenticar aqui com o meu usuário beleza enter e vamos fazer o download aqui do agente e fazer a sua instalação e configuração. Eu só vou verificar se eu já tinha feito porque senão eu tenho que voltar um snapshot anterior aqui porque se eu não me engano eu já tinha até baixado instalado e configurado o nó de exportação. Aí eu dou um corte rapidinho no vídeo para poder refazer porque senão vai dar uns conflitos. Não beleza show de bola então vamos aí para a sua execução não tinha feita. Então vamos lá já vamos vou abrir aqui o meu navegador beleza para a gente poder fazer o download aí do nó de exportação. Então vamos lá observação importante igual do Linux no Windows também o tempo todo está surgindo versões novas do nó de exportação. Então vamos dar uma olhada aqui nessa versão do Windows que por enquanto está na versão 0.25.1 então é a última versão estável. Então vamos lá então vamos estar baixando ele diretamente aqui eu vou copiar o link direto e já colar lá no meu navegador em Microsoft porque aí eu já baixo a última versão 0.25.1 do tipo MSI beleza então aqui o Windows até ele bloqueou legal então deixa eu só relatar manter aqui legal e Windows se você confiar no Windows deixa eu só manter mesmo assim que ele está achando que é um vírus então fica tranquilo não é vírus não mas aqui também é um detalhe que até o próprio Edge vamos confirmar que até o próprio Edge você obter métricas do servidor e jogar para fora pode ser considerado um vírus então toma um cuidado mas vamos lá então vou abrir aqui a pastinha do Explorer só dar um zoom aqui para vocês aí você já pode estar percebendo que está aqui o Windows Underline Exporter versão 0.25.1 download executado mas vamos lá vou fechar opa fechar o VirtualBox não né legal dica para poder instalar ele aqui dica eu recomendo você utilizar o PowerShell é mais fácil a instalação só que o PowerShell tem que ser no modo tudo bem modo administrador então vamos aqui para o Windows então vamos pesquisar aqui ó o PowerShell beleza botão direito sobre ele executar como administrador e sim pronto porque aí ele já vai abrir aí o PowerShell de forma administrador só que eu vou lá para a pastinha do meu usuário né então vamos aqui ó cd barra enter e vamos lá cd user e eu só tenho o meu usuário que é o vá a monte né então deixo ele aqui ó usuário vá a monte e lá dentro da pastinha de downloads onde que está porque é aqui dentro que eu fiz o download do próprio é Windows underline exporter traço 0.25 legal então para poder fazer a instalação dele o que que você vai estar digitando essa linha depois eu vou colocar o que que significa ali do lado cada uma das opções mas você vai digitar o comando msi exec com a opção menos i que é instalar e você vai indicar o pacote do Windows underline export e você já vai habilitar os coletores para obter dados de cpu memória de rede de disco local que a gente tem do sistema operacional do sistema e de logon então você já vai habilitar todas essas opções no próprio prometeus que é um nó de exportação para os sistemas operacionais Microsoft então vamos lá vamos colar aqui no nosso terminal beleza só deixa ele colar e também temperatura e tudo mais e enter para ele poder fazer a instalação aqui do pacote no nosso Windows 10 beleza a instalação é muito rápida não tem muito mistério em relação a isso o que que é importante depois pessoal o que que é importante depois você verificar o serviço se está rodando com o comando get traço service e o nome do serviço é o node espaço exporter né então vamos verificar se ele está rodando no nosso serviço repare que ali está errado deixa eu só verificar se ele está com outro nome né então se ele mudou ali a parte do serviço então deixa eu só colocar se ele está aqui como Windows Windows ah beleza já até mudou ali depois eu já vou até corrigir porque o nome agora ele mudou para Windows underline exporter né e enter pronto então o serviço já está rodando aqui ó perfeitamente no nosso Windows 10 vamos lá aí eu já vou corrigir aqui ó porque antes era só pesquisar outro detalhe é digitar aqui o comando netstat menos an e fazer um filtro com find string na porta 9182 que é a porta padrão que o próprio nó de exportação do Windows utiliza então vamos dar uma verificada se ele está escutando nessa porta então repare que também está funcionando cuidado com firewall do Windows para permitir vamos lá então continuando outra coisa importante nós já fizemos aí a configuração depois eu vou deixar aqui a localização do arquivo de configuração padrão no próprio Windows tá então mas aqui já instalou já está tudo ok aí eu já vou mudar depois lá em cima as configurações então deixa aqui ó nosso Windows 10 também já funcionando perfeitamente vou abrir agora vou iniciar aqui um Mint na versão 21.3 para simular como se fosse um novo servidor Linux que você está implementando um Ubuntu um Debian ou qualquer outra distribuição aqui você só faz a implementação do nó de exportação não implementa o Prometheus então vamos lá vou digitar aqui a minha senha beleza e vamos aí para os procedimentos procedimento é o mesmo do servidor também não muda então nós vamos criar aqui um grupo do nó de exportação então vamos lá já abri aqui o meu terminal muito legal então deixa eu já maximizar e vamos lá colar beleza enter digitar aqui a minha senha vou até um pouquinho mais rápido porque o procedimento é o mesmo vamos criar agora o usuário de serviço para o nosso nó de exportação enter legal e vamos lá vamos criar o diretório do Prometheus também vou seguir o mesmo padrão porque fica mais fácil a administração tanto do seu Prometheus como do nó de exportação sempre buscando informações lá do Prometheus legal outra coisa agora importante sempre verificar a atualização como nós estamos usando aqui a versão 1.7.0 que é a última versão continua também a mesma coisa vamos fazer aqui o download do arquivo que é o nó de exportação beleza Ctrl L LS o arquivo também está aqui legal já listamos vamos descompactar esse arquivo e depois mover as informações para os diretórios utilizando aí o comando sudo cp beleza então vamos lá aqui só é a mesma sequência pronto outra coisa agora importante fazer o wget do mesmo arquivo de configuração do serviço que a gente utilizou lá no servidor é a mesma opção vamos lá colar parte de serviço e também baixar o arquivo de configuração padrão dele por padrão eu não mostrei esse arquivo de configuração não precisa muita coisa ele já é a configuração padrão você pode até editar ele mas é bem tranquilo só muda a porta ou alguns detalhes a mais mas vamos lá vamos mudar agora as permissões de dono e grupo também que a gente vai passar tudo aí para o nó de exportação e outra coisa também importante mudar aqui também dos diretórios né beleza então já alteramos aqui ó os arquivos de exportação deixa eu só ver se eu não peguei o mesmo arquivo legal e lá foi do bin e aqui o arquivo de configuração pronto vamos alterar também o executável para 775 para ele poder executar né colar enter pronto e se tiver tudo ok vamos habilitar o serviço no nosso mint mesma coisa vamos agora fizemos um diamond reload vamos habilitar aqui o link simbólico dele e fazer um start esse sim é o mais importante até aqui ele tem que rodar perfeitamente e também um status para ver se o serviço também está rodando então repare que já está rodando já implementamos aqui como se fosse num servidor linux para obter as métricas legal ctrl c e beleza ou não esqueça também de verificar a versão sempre isso daqui é importante e a porta se está escutando então no caso a porta é a mesma que nós utilizamos lá no nosso servidor a porta 9100 já no windows é a porta 9182 a porta já é um pouquinho diferente então muito legal então essa etapa aqui de implementação windows e linux já executado com sucesso então nosso windows já está aqui configurado e o nosso mint aqui também então como se fosse o nosso servidor vamos voltar agora de novo vamos voltar para editar o arquivo do prometeus e habilitar agora os serviços do windows e do linux então vamos lá aqui no nosso servidor vamos editar novamente o arquivo de configuração do prometeus legal e vamos descer aqui o que eu só preciso descomentar então vamos lá vou vir aqui insert tirar o comentário só que cuidado que quando você tira o comentário ele está andando para cá então você precisa dar um espacinho beleza então aqui um espacinho porque senão vai dar errado um espacinho tira aqui mais um espacinho para não deixar errado a indentação e vamos lá o que eu já estou habilitando aqui um job name que vai ser o meu linux mint versão 21.3 mas qual que é o endereço IP dele então vamos obter o endereço IP lembre-se que geralmente a gente monitora servidores e servidores tem IP estático aqui é IP dinâmico então vamos verificar meu IP nesse exato momento ele está com IP 135 então vamos colocar aqui o endereço IP 135 do meu mint e no meu Windows 10 também a mesma coisa tá no Windows geralmente você vai estar utilizando servidores e servidor também tem IP estático então vamos verificar o endereço IP aqui do meu Windows 10 com o comando ipconfig enter ele está com o endereço IP 193 pronto vamos colocar aqui 193 só clicar 193 beleza então já adicionei dois alvos novos para monitorar ESC SHIFT dois pontos e X minúsculo legal e não esqueça depois que você mexe nas configurações já alterei a linha 54 e 44 a porta do Windows é a 9182 e no mint a 9100 vamos fazer aí um restart do serviço que agora ele vai monitorar e um status porque agora eu tenho mais ali um prometeus então vamos descendo aqui um pouquinho porque aí ele vai começar depois a obter mais métricas aí do nosso servidor que é do meu Linux e do meu Windows né beleza então aparentemente aqui tudo ok vamos voltar aqui no nosso prometeus voltar aqui ó prometeus clica na parte do gráfico dele aqui ó beleza só voltar aqui para ele dar um restart e deixa ele voltar aqui pronto então já atualizamos a tela vamos vir aqui ó em status de novo e na parte de alvos para verificar se os alvos foram startados né então deixa eu mostrar aqui mais informações do que eu tenho do meu Windows 10 ó está aqui ó vamos verificar se o endpoint dele ele está dizendo que já está up dentro desse cenário meu mint está aqui em cima ó também está up vamos verificar se ele está obtendo as métricas já está obtendo as métricas do meu mint muito legal só voltar aqui beleza do prometeus e do meu Windows 10 e vamos verificar se eu estou obtendo métricas também aqui ó do meu Windows 10 então repare que ele também ó já está obtendo métricas aqui ó sem nenhum problema e ele vai utilizar métricas por exemplo iniciando com Windows legal então pronto ó já temos aqui ó todos os nossos serviços já rodando e prometeus aqui ó vamos voltar finalizando né então já testamos as tags e ok pronto então já temos essa integração aqui ó show de bola uma coisa se você vir aqui ó vou colocar aqui ó por exemplo Windows e repare que ele já vai te dando ó informações de Windows que por que? é o único que nós temos vou pegar esse daqui ó do total então ó vou pegar aqui do total aí o que ele vai falar pra mim né então deixa eu só abrir aqui ó eu posso estar pegando um job então posso estar pegando esse job deixa eu só clicar lá então vamos colocar aqui um job específico e falar qual é o job né então o nosso job vai ser igual abre parênteses aqui ó e o Windows 10 que é o que nós temos beleza e pronto vamos ver aqui o tempo total que eu tenho de CPU do meu Windows 10 repare que ele já obteve aqui ó as informações vamos gerar em gráfico né que é o total então já tenho aqui ó as informações em gráficos também do meu Windows né utilizando ali ó o modo user job 10 e mais informações então posso gerar várias métricas agora obtendo do meu sistema operacional Microsoft ou do próprio Linux né então muito legal muito legal então aqui a integração agora já foi feita com sucesso tanto do Prometeu como do nó de exportação e depois a gente vai tá evoluindo para finalizar porque esse vídeo ficou bem grande né vamos concluir fazendo a integração aí do Prometheus e também do nó de exportação no Grafana então só pra poder gerar um gráfico simplesinho aqui pra você ver a integração então vamos lá deixa eu fechar essa tela aqui beleza estamos no nó e vamos aí para 172.16 na porta 3000 então vamos aí para o nosso Grafana estou utilizando também o usuário admin né então e a senha padrão e enter deixa eu dar uma atualizada pronto então o que nós já tínhamos lá também em dashboards né já tinha criado o dashboard do DB Agenda e também uma integração que nós fizemos na parte aí do Zabbix Server né então beleza então vamos seguir a ordem certinho primeira etapa nós vamos fazer a criação de um data source que é o conector aí do Prometeus no Grafana então vamos em menu conexões data source e vamos adicionar então vamos vir aqui ó menu vamos vir nos conectores e o data source pra gente estar conectando vamos pesquisar primeiro vamos adicionar um novo data e você vai ver que o Prometeus já é o primeiro você poderia filtrar aqui ou escrever Prometeus então ele já é o primeiro só clicar nele e pronto primeira etapa concluída o que que você vai colocar aqui Prometeus então vamos lá para o nome eu coloquei aqui como Prometeus traço tudo bem traço wsvamond pra saber que é o nosso servidor wsvamond vou deixar aqui o padrão sem mexer mas o importante aqui é a conexão a URL de conexão com o Prometeus no meu caso a URL de conexão é http 2.0.1 7.2.16.1.20 só que na porta 90.9.1 tá a porta padrão é a 90.90 mas o meu tá na 90.9.1 não tô utilizando a autenticação nem TLS nem configurações avançadas o padrão podemos deixar aqui e salvar e testar esse data source né então o importante é aparecer aqui que ele fez a conexão correta show de bola então vamos voltar aqui nos nossos data source você vai ver que eu já tenho aqui do banco de dados MySQL do Prometeus e do próprio Zabbix então já tenho três conexões e agora fazer a criação aqui de um dashboard bem simples bem simples depois a gente vai evoluindo gradativo então vamos lá vamos vir aqui no menu vamos vir em dashboard já temos dois dashboard vamos adicionar mais um dashboard e vamos vir aqui adicionar visualização primeira coisa ele vai falar qual é o data source que você vai utilizar no nosso caso é o Prometeus beleza então duas coisas aqui importante importante né então deixa eu só fechar essa parte aqui subir aqui um pouquinho o próprio Prometeus ele tem várias opções para você poder fazer toda a parte de filtragem beleza então aqui embaixo o que nós vamos estar trabalhando então na parte de selecionar qual métrica que você quer pegar então vou pegar aqui ó de métrica de CPU então nas CPUs repare que nós vamos ter várias tudo bem temos várias também de processador só que do nó de exportação nós temos dois o meu Ubuntu Server e o Mint e eu também tenho um do Windows que eu poderia estar pegando mas eu vou pegar esse daqui ó CPU por segundo né agora o label de filtragem você pode estar filtrando especificamente a CPU a instância ou job né então vamos aí para o job e aqui você pode dizer se é igual se é diferente se não é tudo bem nós vamos deixar igual a qual job né aí repare que do próprio nó de exportação ele já localizou o Mint e o nosso Ubuntu Server WS VAMOND então vou estar colocando esse daqui ó beleza eu também posso estar trabalhando com operadores aqui embaixo e também mais opções aqui embaixo tudo bem ele tem várias opções quando a gente trabalha e adicionar operadores não vou deixar aqui o padrão e vamos rodar a nossa Carry beleza então vamos vir para cá repare que ele já gerou para mim um gráfico de todos os meus jobs do meu processador que eu tenho aqui tudo que eu estou utilizando mas eu vou voltar aqui nas minhas opções de painéis e uma coisa interessante eu vou trazer para cá tudo bem vou mudar os tipos de painéis então com o tipo desse painel você vai perceber que ele aparece vários eu vou colocar só esse daqui sinceridade vou colocar só esse daqui só para a gente só ter uma noção de um painel maior com várias opções de gaunt aqui porque eu tenho várias opções ali da minha CPU eu tenho um idle eu tenho um IO então eu tenho muita coisa vou colocar só esse daqui só para ele poder se conectar com base nas informações de tudo que eu estou trabalhando tudo bem e eu vou colocar aqui nesse caso prometeus vamos lá prometeus e CPU onde que eu estou obtendo então vamos lá obtendo métricas de CPU do meu servidor WS Vamond e lembrando novamente tem muitas opções para vocês estarem utilizando na parte de gaunt e configurando eu só vou colocar aqui o básico depois a gente vai estar explorando isso gradativo beleza vamos lá vou salvar e vou chamar esse dashboard aqui legal então vamos colocar aqui como prometeus beleza só escrever ele de forma correta então aqui grafando integrado então vou colocar aqui integrado com o prometeus prometeus pronto e salvar nosso dashboard beleza então vou aumentar ele aqui só um pouquinho para ele deixar ele grande dentro aqui do meu serviço legal deixa eu só ver se ficou beleza ali salvar aqui só um pouquinho pronto então nessa etapa eu poderia estar trabalhando nos nomes aqui ó mas não estou nem trabalhando com isso para deixar ele mais bonito não esqueça que toda vez que você mexe salvar nas configurações vou habilitar aqui ó a cada 5 segundos para ele obter toda a parte das métricas aqui do meu servidor beleza então aqui é só na parte de processadores e vou executar a última etapa só para a gente dar uma finalização e verificar se esses valores estão subindo ou não nas configurações de métricas que nós temos aqui né beleza então voltando aqui no meu próprio servidor já fizemos uma configuração simples só vou finalizar abrindo aqui em news porque eu tinha deixado por exemplo aqui no Grafana algumas opções que depois eu vou colocar no próprio aqui no Prometheus porque eu tinha deixado a mais aqui para poder estressar e gerar gráficos então só vou instalar aqui duas aplicações no nosso servidor então vamos lá vou instalar uma aplicação chamada stress-ng e uma chamada s-tui que são softwares para poder estressar o servidor já estão instaladas e vão rodar aqui ó por exemplo um stress bem simples com um sudo stress onde que eu vou estar simulando aqui o uso de HD de leituras de HD de I.O. que eu tenho aqui dentro do meu próprio serviço de sincronismo simulando ali também memória processador durante 900 segundos né que dá em torno ali de quase mais ou menos aí 15 minutos então vamos lá vou estar estressando aqui o meu servidor legal simulando 8 HD I.O. VM de memória né e 8 CPUs de stress e vamos ver aqui depois se o nosso ele vai começar a subir os gráficos né só para ver se ele já está subindo o uso de utilização da minha CPU aí eu consigo monitorar e depois a gente começa a separar as métricas de forma correta tanto o Idle os nós que estão sendo utilizados e tudo que está sendo feito aqui no nosso servidor obtendo diretamente do prometeus e jogando aqui para o nosso grafana então eu já posso ver o aumento aqui ó de algumas opções vou só trazer para cá para ver o aumento de algumas opções de utilização do nosso processador então deixa eu só salvar essa opção aqui beleza já estava salva e legal vamos dar só mais uma atualizada só aguardar aqui um pouquinho e repare que já está subindo pelo menos algum uso de processador já vou aproveitar abrir mais um aqui um dashboard só para ver se o meu do grafana se eu não me engano eu tinha alterado ele deixa eu ver se eu tinha alterado ah beleza aqui do próprio grafana eu criei alguns a mais que vocês já podem estar percebendo que já está aumentando o uso de recurso do meu próprio Zabbix que está mandando informações e no meu próprio Zabbix eu já estou obtendo aqui dados a cada 15 segundos de utilização principalmente do disco que subiu bastante eu não estou monitorando o disco lá mas o meu processador está aqui em torno de 64 e minha RAM 62 agora subiu para 100% então vamos dar uma olhadinha aqui também de utilização que já deve estar subindo como aqui está em IO não em porcentagem então demora um pouquinho mas a gente já teve o nosso primeiro gráfico e a gente pode estar trabalhando depois na métrica de forma correta e para concluir pessoal esse vídeo ficou longo eu sei disso então vamos lá só chegando aqui no final beleza então não esqueça de comentar a implementação do Prometheus aí no seu servidor e como sempre voltando aqui no meu canal no YouTube né do Bora para a prática espero que você tenha gostado dessa videoaula até a próxima tchau tchau